Vamos dar um pulinho, sabe aonde? Em Lajeado, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, está comigo aqui ao vivo o prefeito de Blumenau, Mário Ildebrand, que saiu ontem à tarde aqui de Blumenau, foi para Lajeado a convite dos prefeitos de Lajeado e também de Estrela, duas cidades que Blumenau, entre aspas, adotou para ajudar por causa das chuvas ali nessas duas cidades. Prefeito, boa tarde, bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Como é que está a situação aí dessas duas cidades? Pelo menos tem sol brilhando aí, já faz uns dias que não chove por aí. Como é que está, hein, prefeito? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde. Todos nos acompanham aí na cidade de Blumenau e região. Sem dúvida, a gente está desde ontem, no início da tarde, a gente chegou aqui na cidade de Lajeado e passou o dia ontem visitando a cidade de Estrela com o prefeito Elmar e hoje estamos aqui em Lajeado, acompanhado do prefeito Marcelo, que daqui a pouco está aqui do meu lado, vai poder conversar um pouquinho também, tendo essa situação de destruição e o impacto disso na vida dessa comunidade, o impacto dessa avalanche de lodo, de sujeira, de água, que em tão pouco tempo trouxe tanta destruição e que nunca tinha acontecido, pelo menos desde 1941, como são os relatos aqui, algo tão forte. De certo modo, para quem viveu Blumenau, um pouco disso a gente viveu, não com tamanho e volume, mas sentiu em 2008, quando nós tivemos a tragédia com os nossos morros descendo, o lodo invadindo as nossas ruas e a água subindo num curto espaço de tempo e mil milímetros de chuva aí, praticamente num final de semana, fora a chuva que tinha se aglomerado aí no tempo anterior, nos meses anteriores, inclusive. Aqui a gente teve a oportunidade de ver um cenário de destruição nas cidades, um cenário de casas carregadas, de ruas completamente destruídas, bairros inabitáveis, afetando tanto a periferia, a população de uma renda mais inferior, como também afetando a classe média. Então, foi um impacto muito forte aí para essa comunidade. Hoje, nós estamos aqui na RS 130, que vocês chegaram a mostrar, o Moisés também mostrou, isso também que liga a lajeada até a Arroio do Meio, mostrando aí, inclusive, a reestruturação e abriu há pouco aqui a passarela. E o prefeito Marcelo está aqui do meu lado, pode falar um pouquinho sobre isso também, prefeito Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado a todo o povo de Brumenau, que se faz representar aqui na região, pelo prefeito Mário, pelas equipes da assistência social, pelas equipes da Secretaria de Obras. O prefeito agradece a vocês, mas o mais importante, prefeito Mário, que são os populares e a gente circulou pela cidade, as pessoas de lá já agradecendo e estendendo esse abraço, esse carinho, por Brumenau, por tudo que tem feito por nós. Essa ponte aqui, liga a lajeada até a Arroio do Meio, mas liga também a zona baixa e a zona alta do bairro Itacoari. O bairro Itacoari são 37 municípios e essa divisão da ponte, ela representa 17 municípios do lado e 20 do outro. E todas as coordenadorias, seja saúde, seja educação, seja segurança, seja a economia, elas passam por essa ligação. Então a gente está sofrendo muito por não ter uma ligação viária consistente nesse momento, mas os planos estão traçados para se restabelecer. Esse problema é da mobilidade e o grande desafio que a gente vai enfrentar é conseguir oferecer casas para todas as pessoas que perderam as suas casas neste evento, em Lajado e também em toda a região. E Rodrigo, nosso trabalho aqui não se encerra agora com o apoio às moradias provisórias, não se encerra com a limpeza das ruas. Nós tivemos hoje uma reunião e ontem, o prefeito Elmar também, nossa equipe logo na sequência também no apoio da defesa civil, na estruturação, nas orientações que já começou no ano passado, inclusive, com a visita de prefeitos e de alguns secretários na nossa cidade, conhecendo nosso sistema de alerta, naquilo que a gente pode ajudar no sistema de prevenção, de alerta e de apoio para o futuro. E claro, nesse primeiro momento, nossas equipes vão continuar aqui pelo menos mais 15 ou 20 dias. Já estive conversando com as equipes, visitei todas as equipes que estão trabalhando até para fortalecer, porque muita gente deixou sua família 15, 20, quase 30 dias estão aqui prestando esse apoio. Então, é voluntariamente o tempo, né? Claro que a gente, como município, apoia financeiramente o salário, mas é voluntariamente a vinda para cá, o deslocamento para cá e ficar longe da sua família. E tem muitos dos nossos servidores, que eu quero agradecer as famílias que estão nos assistindo, que se disporam a estar aqui ajudando o Lajeado, ajudando a Estrela. E também, né, prefeito, aqueles que durante o período mais crítico ajudaram com donativos, que apoiaram. E, quizá, a gente vai poder, talvez, fazer outras campanhas adiante para ajudar a cidade, mas aquilo que é mais específico, no mais pontual, porque vai faltar móveis aqui para as famílias de baixa renda, por mais que eles vão ter casas, vai faltar móveis, vai faltar geladeira, vai faltar fogão, vai faltar outras coisas que a gente vai poder trabalhar aí, como cidade, mandar para cá, porque aconteceu isso em Blumenau e a gente recebeu apoio de muitas outras cidades, de muitas entidades e empresas que nos ajudaram. Então, acho que aqui a gente está fazendo, Rodrigo, uma retribuição daquilo que a população de Blumenau sempre foi ajudada, sempre foi apoiada, sempre foi carregada, né, nas nossas 102 enchentes ao longo dos nossos 174 anos, né, prefeito? Prefeito, muito obrigado aí, o prefeito Marcelo Calmo também está com a gente, está me ouvindo, prefeito, né, prefeito Marcelo Calmo, obrigado por estar com a gente, agradeço, né, os senhores, até atrás de vocês tem essa ponte que liga com Arroio do Meio, essa ponte provisória, e o Jair, que é nosso negrafista, foi com o Moisés ali fazer essa cobertura, vou mostrar aqui no estúdio, ó, para você de casa, vem para a minha imagem aqui, ó, a água chegou mais ou menos aqui, gente, ó, o Jair estava me contando aqui fora do ar, ó, pensa que isso aqui estava tomado de água, né, e destruiu as duas cidades ali, as cidades vizinhas, Estrela também, mas eu agradeço, prefeito, obrigado por trazer esse relato, a gente vai atualizando aqui as novidades, principalmente o pessoal que está acompanhando o Balanço Geral, quer saber muito, o que eu posso doar, de que maneira que eu posso ajudar? Nesse momento, a prefeitura tem a sua equipe aí de Blumenau ajudando, e assim que tiver qualquer necessidade, o povo de Blumenau vai ser informado também, né, prefeito? Outra questão é a defesa civil, como Blumenau, e o prefeito Mário conhece muito bem, sabe muito bem, era secretário de assistência social na época, como Blumenau aprendeu, infelizmente, com a tragédia de 2008, tomara que a cidade se estruture em melhor aí com as suas defesas civis, e o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul, para que não sofra mais dessa maneira e consiga, principalmente, salvar vidas, porque essa é a principal meta-objetivo da defesa civil. Mais uma vez, prefeito Mário, grande abraço, obrigado, tá, prefeito Marcelo também. Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos que nos acompanham, Deus abençoe aí a cidade de Blumenau, e também que abençoe toda a região do Vale do Itacoari, especialmente as cidades aqui, que nós adotamos, Lajeado e Estrela, para a reconstrução, abençoe os nossos prefeitos, prefeito Marcelo Calmo, toda a sua equipe também, para poder vencer esses grandes desafios. Um abraço a todos, uma boa tarde. Obrigado, prefeito. Prefeito Marcelo também de Lajeado, obrigado pela participação. O prefeito Mário Hildebrand volta hoje, hoje ele já retorna aqui à cidade de Blumenau.